Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É a menina que vem que passa Um doce balanço caminhão Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que o poinho É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, o que eu estou com a ressurção Ah, o que eu estou com a ressurção Um doce balanço Um doce balanço Um doce balanço O que eu estou com a ressurção Um doce balanço Um doce balanço O que eu estou com a ressurção O que eu estou com a ressurção Um doce balanço Um doce balanço O que eu estou com a ressurção O que eu estou com a ressurção Um doce balanço O que eu estou com a ressurção Um doce balanço O que eu estou com a ressurção Um doce balanço Um doce balanço O que eu estou com a ressurção O Brasil está sendo humilhado, humilhado e tomado, absoluta humilhabilidade. Aqui vai Argentina. Eles vão para Rio. 5, 6, 7, 8. Esse é o pinnacle. Os caras estão prontos para brilhar. Guain. O que o jeito. O posto. O que é em. O que é? O que é isso? O jogo é o golfe, que é o golfe. O golfe, que é o golfe. 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 E aí